Bom dia! O tempo lá fora tá daquele jeito. Eu olho pra janela e tem sol, eu olho pra janela e tem chuva. Eu olho pra janela e tem vento, eu olho pra janela e de novo e tem sol. Eu vou testar as minhas maquiagens que eu comprei. Tudo baratalzinho, mas assim, a base, não curto base baratal não, tá gente? Porque das vezes que eu tentei usar uma base baratalzinha, porque tava famosinha na internet, menina, eu ventei com a minha pele. Mete o dedinho no joinha aí. Qual base que eu vou usar? Deixa eu ver. Essa aqui da Nina Secrets, ó. Tá no finalzinho, acho que eu vou usar ela. Vou testar o pincel, acabou o que dá. Essence que eu comprei, que eu mostrei pra vocês ontem. Já deu uma chamuscadinha nele com sprayzinho. Tá vendo? Ó, tá amareladinha ainda pra mim. Acabando. Usando literalmente o restinho que sobrou. Deixa eu pegar meu espelho e colocar do lado de cá. Nossa, eu tenho... Eu cortei meu dedo, acho que eu cocei a orelha. Eu cortei, ó. Na latinha. Nossa, as latinhas. Mexe de cortar meus dedinhos. Vou aplicar a base aqui e já vem. Deixa eu ver aí, gente, ó. Não solta pelo na pele, ó. Porque quando o pincel é ruim, você vai aplicando a base e vai vendo que vai ficando pelinho. Ele vai soltando pelinho, sabe? Enche a paciência. Pelo menos no primeiro usado aqui, ó. Tá soltando nada. Lembrando que a gente tem que cuidar direitinho do pincel, senão a gente mesmo acaba estragando um pincel que é bom. Ixi. Soltando meu negocinho aqui. Meu cabelo tá assim, mega hidratado. E nem segura nada que eu ponho nele. Ih, já tá soltando de novo. Tá escorregando. Eita, cabelo hidratado. É aquela... Vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer vídeo de favoritos, tá bom? Ó. Essa base é muito bonita. Muito bonita. Agora, eu vou usar o... Na verdade, isso aqui é um... Concealer. Corretivo. Mas aí eu peguei, ó. Na cor bem escura. Vários tons acima da minha cor, que é pra pele negra. Mas eu comprei pra fazer isso aqui, ó. Que eu acho que fica mais preciso, sabe? Do que fazer com pincel. Ai, que maravilha. Adoro uma praticidade. Contorno. Contorno. Eu fico muda, gente. Porque eu fico... Eu amo isso aqui. Eu amo a maquiagem bem feitinha, sabe? Trocar de pincel, né? Se não, depois meu pincel fica com a base escura. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Ou eu pego uma esponjinha. Vou pegar uma esponjinha. Meteu o dedinho no joinha. Deixa eu molhar minha esponjinha. Molhadinha. Essa aqui. Com batidinhas. Tá soltando o negócio do cabelo. Tá escorregando. Cada um fala uma coisa. Um fala que é pra deixar a têmpora clara. Outro fala que é pra escurecer a têmpora. Eu acho que isso vai de rosto pra rosto. Tem gente que tem um rosto mais largo e quer afinar. Tem gente que tem um rosto mais fino e quer dar a sensação de mais largo, né? Eu acho isso relativo. Eu tenho o rosto redondo. Aqui eu prefiro fazer assim. Ui! Aí quando eu vejo alguém falar assim. Cacau, grava vídeo de maquiagem. Por que você não mostrou? Como é que você fez essa maquiagem? Eu vou de rir. Porque eu falo, meu Deus. Tanta gente ensinando maquiagem profissional no YouTube. Elas querem ver a minha. Ai, caiu de novo. Ah, deixa. Já apliquei mesmo. Ó. Eu acho tão bonito. Por isso que eu falo pra vocês. Eu gosto de usar os dois. Eu aplico com o pincel. Eu aplico com as mãos também, de vez em quando. Mas dá um nervoso. Fica com a mão toda melada. Olha. Já dá uma diferença, né? Esfumar bem esfumadinho, tá gente? Pra não ficar toda manchada. Isso aqui, ó. É pra dar a sensação. Se você escurece aqui, ó. O meizinho, dá a sensação de lábio maior. E aqui, dá a sensação também de lábio maior. E que você tem um fundinho aqui. Bonitinho. Isso eu aprendi lá no Rio de Janeiro ainda, com meus amigos gays. Bom. Eu acho que tá bom, né? A minha iluminação do quarto é aquela maravilha que vocês já sabem. O que que eu vou usar? Um. Deixa eu voltar aqui com o pincel, pra dar só uma... As vezes a esponjinha pode pegar no lugar errado. Olha que maravilha, poder passar a base sem medo de sujar a sobrancelha. Que agora eu tenho, meu corretor de sobrancelhas. Eu vou usar esse aqui, ó. Fininho e marronzinho. Porque esse eu nunca usei, pelo menos não desse, da Trend It Up. E o outro eu já conheço, né? Que eu recomprei. Ó. Ele é bem fininho. Deixa eu trazer o espelhinho pra mais perto de mim aqui. Antes é bom dar uma penteadinha. Sabe o gelzinho que promete aumentar o cílio e a sobrancelha? Eu já comecei a usar ontem à noite. Se eu ver resultado, eu conto pra vocês, tá? Só clica no joinha aí. Porque aqui é dica de amiga, não tem publi. Porque eu só quero ter responsabilidade com vocês. Além de mim mesmo, né? Nossa, a pessoa tá tão cegueta. Ela não enxerga nem a pontinha do negócio. Jesus, Maria José. Aqui. Nossa Senhora. Ó. É. Quebrou. Ó. Tá vendo? O mesmo problema do outro. Já quebrou. Jesus. Tá vendo? Vou colocar bem baixinho. Mas tava baixinho, viu? Deixa eu colocar o espelho ali, senão vai me atrapalhar todo. Assim eu tenho mais controle do peso da minha mão. Vamos ver se vai quebrar. Vai com batidinhas. Ah, não. Tem que ficar vigiando o trem pra ele não quebrar. Já a primeira impressão não foi boa. Já não gostei. Ó. 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 O Lúcio me respondeu ontem na questão lá da cirurgia de levantar a sobrancelha. Segundo ele, é uma cirurgia que ele fez poucas vezes e que teve bons resultados, mas ela não é indicada pra todo mundo. É relativo. Depende de qual é a distância da sua sobrancelha pro seu olho, senão você vai ficar com a sobrancelha lá no meio da testa. E eu já tinha pensado nisso. Eu tenho uma distância boa aqui, ó, da minha sobrancelha pro meu olho. Então, se levantar, eu vou ficar com a sobrancelha lá no meio da testa. Eu acho que não é muito indicada pra mim, não. Ai, não, não, gente, tô gostando disso aqui não, viu? O outro é muito mais prático. Mas conforme os dias vão passando aí, eu vou mostrando pra vocês usando... Eu comprei três, né? Esse aqui é a cor mais bem marrom, sabe aquele marrom mais avermelhado? Não gostei. Não gostei. Tá desaprovado. A cor é linda, mas o negocinho quebra a ponta, fácil. Você põe a ponta pra cima, vai começar a aplicar, ela desce. Gostei não. Tá desaprovado. Ai, como é bom ter liberdade de expressão. Desaprovado, tá? Vou usar. Vou usar. Comprei, né? Mas não achei prático. Agora, o que que eu vou usar? Esse aqui, ó. Que é tipo dois em um. Você pode usar como sombra e como delineador. Promete durar até treze horas. Maravilhoso! É um liner stick, ou seja, é um... É um... Delineador, ó. Mas você pode usar como sombra. Eu vou usar como sombra. Agora, eu vou aplicar aqui, ó. Na minha pálpebra. Ai, que cor linda. Eu espero que a luz deixe vocês verem. É um marrom dourado, ó. Eu amei isso aqui, gente. Você pode usar só como delineador, tá? Mas ele é uma sombra. Pelo menos hoje eu quero usar como uma sombra. Eu gosto muito, assim, ó. De maquiagem, assim, que se escurece só a pálpebra móvel. Eu acho bem bonito. Eu tô aplicando, depois eu esfumo, tá? Olha que praticidade. Adoro. O negocinho que eu passei no cílio. Pra aumentar o cílio. Ele vira tipo uma pelinha, um siliconezinho. Aí eu tô passando, tá soltando. Ó, agora eu vou usar um... Tá vendo? Tem gente que deixa assim. Não, eu vou dar uma esfumadinha aqui com um pincelzinho. Vou pegar um pincelzinho mais durinho aqui, assim. Deixa eu... Olha que lindo! Meu Deus, que cor linda! Vou esfumar. Olha, dá pra esfumar. Ela seca rápido, tá, gente? Mas dá pra esfumar. Olha que linda! Meio. Já vou querer prestar atenção em quais as outras cores que tem lá. Tá vendo? Eu não vou esfumar aqui pra baixo. Eu vou esfumar só aqui, ó. No côncavo. Pra ela... Dar uma amenizada. Só no côncavo. Vou trazer um pouquinho aqui embaixo. Apesar que eu não gosto muito. Porque eu acho que fica pressão que eu tô com o olheiro. Vamos lá! Tô tentando fazer o vídeo o mais tempo real possível, tá? Porque senão, né? Fica fácil. Vai lá e edita o vídeo todo. Aí a gente fica achando que é a coisa mais fácil do mundo. E não é. É porque o vídeo da pessoa é editado. Então, tudo que deu errado, ela tira. Na edição. Aí a gente fica com aquela sensação de que pra elas tudo dá certo e que pra nós tudo dá errado. Porque a gente é uma topeira que não sabe. É assim mesmo. Dá um borrãozinho aqui. Dá um borrãozinho ali. Nu! É linda demais! Linda! 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 Você pode esfumar mais, ó. Quanto mais eu subir com o pincel aqui, ó. Mais vai ficando um sombreado, ó. Mas você pode deixar ela mais escura também só na móvel, tá? Eu acho bonito. Olha! Pra sombra aparecer em mim, amor, eu tenho que vir aqui em cima com ela, ó. Senão ela não aparece pra mim, não. Meu Deus, que creio lindo. Que galinha! Eu tô apaixonada na cor. Facinho de esfumar. Maravilhoso. Eu acho que embaixo eu vou colocar uma sombrinha mesmo. Marronzinha, porque... Ou então eu posso aplicar ela, né? Pera aí. Vamos ver. Ela tem pontinha. Hum. Eu tô com um restinho de... Máscara de cílios. Uhum. Agora eu vou esfumar com o cotonete. Tá vendo, ó? As bolinhas. É o... É o gelzinho que promete fazer a sobrancelha e o cílio encher, crescer, nascer mais pelo. Como diz a Bia, a saliva é sua, tá? Tem até vídeo no YouTube. Tem um vídeo bombado com milhões de visualizações. Que o título é... Que é como rejuvenescer. E aí a mulher pega a saliva dela e passa aqui, ó. Ai, se fosse fácil assim, tava maravilhoso, né? Eu ia passar o dia inteirinho cuspindo na cara. Ó. Hum, que lindo! Ah, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou usar o bronzer. Eu fiquei me pensando assim, como é que eu vou usar esse bronzer cremoso, hein? Tá vendo? E agora? Como que eu vou aplicar esse bronzer cremoso? Vou pegar um... Vou pegar um pincelzinho aqui assim, ó. Ele é cremoso, tá vendo? É outro tom, ó. Ele é mais... Douradinho. O outro não é bronzer, tá, gente? O outro é... Corretivo. Talvez seja melhor aplicar. Com o dedo. A gente vai descobrindo qual que é melhor pra gente. E o bom é que é tudo líquido. E aí não dá aquela briga entre pó e creme, né? Esse tempo tá deixando minha pele seca. Vamos lá com o blushzinho. Eu vou usar esse aqui. Mas ele é o que promete ser pra... Como sombra, batom e blush, tá? Ele também é retrátil. Vou usar como blush aqui, ó. Tá vendo? 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 Nos anos 80 as mulheres passavam um pouquinho de blush na pontinha do nariz Pra ficar com aquele narizinho de quem tá resfriado Acho que hoje em dia o pessoal não faz muito mais isso não De vez em quando eu gosto Ó Bom, mascarinha de cílio, eu já tô com um pouco, vou passar mais um pouco aqui em cima Gostei dessa, tá gente? Da Essence, gostei mais do que da outra A outra só se ela melhorar depois, porque por enquanto Ela não dá volume, não dá nada, ela só deixa bem penteadinho, bem separadinho É aquela coisinha bem discreta Pode até ser que depois ela comece a Depois que ela ficar um pouquinho mais velha, ela comece a dar volume Mas aí não dá, né? Você tem que esperar o produto ficar velho Mais velho Mas é igual eu falei pra vocês ontem A Alice Salazar ensinou Quando acontecer isso, deixa abertinho assim, ó De um dia pro outro, que segundo ela No dia seguinte vai tá mais sequinho E vai dar mais volume Ficou bonito, ó, a sombra marrom aqui embaixo Deu um efeito bonito Essa aqui eu gostei, tá? Passei duas camadinhas, ficou boa Separadinho, sabe? O cílio ficou separadinho Essence Lançamento da Essence Vamos pro batom? Eu vou usar esse caramelo aqui, ó Lembrando que tudo que eu tô usando aqui Exceto a máscara de cílio É Trended Up to the DM, tá? Essa é a cor número 70 Será que esse gelzinho vai funcionar? Porque ele esfarela Não aconselho usar antes de pôr a maquiagem, não Esfarela tudo Vamos lá Aplicar esse patom Tomara que ele não manche Porque o roxinho eu já vi que mancha É Até agora não tava manchando, não Linda cor É um caramelo, tá vendo? Uma coisa que eu notei nesses batons, gente É que ele não aceita você passar várias camadas, tá? Ele começa a embolar Mas também, né, gente? Um batom de 2 euros Eu gosto da Pela praticidade de aplicar E ele dura bem A Amélia chega aqui Ela dá na minha penteadeira E estraga um monte de coisa Aí eu vou ficar comprando Trencar pra menina estragar Eu não, deixa ela estragar um batom de De 2 euros Melhor do que estragar um batom de 30, 40, 50 euros Dá pra você usar como delineado de lábio, tá? Delineador de lábio Você faz só o delineado Que é muito mais preciso Do que a própria canetinha delineadora de lábio Depois você vem com seu batom por cima Batom em bala, líquido Eu enjoei, viu? De batom líquido Enjoei Tudo nessa vida é fase, né, gente? Eu encostei todos os meus batom em bala Não usava mais Tudo aqui, ó A maioria Hoje eu tirei um monte Joguei tudo no lixo Os que estavam com o cheiro alterado Só ficou os que ainda estão perfumados Hum Bonito, né? Ó, vou aplicar um pouquinho desse aqui Da Estrelauda Não, Lancome Ele é corzinho de boquinha assim, ó Só pra vocês verem Ó Ele tem Um brilhozinho, tá vendo? Só no meizinho Hum Lindo É um É um É um batonzinho Como é que fala? Miniaturinha Pra quando a gente vai Pro restaurante Em vez de colocar um Um batonzão É o mesmo, tá vendo? Mesmo que eu digo A mesma embalagem A mesma marca Ó a diferença Mais fácil você colocar esse Na sua bolsinha Do que esse Que é um trambolhão, né? Eu adoro Tenho vários, ó Esse aqui da Dior É a coisa mais linda Tem da Tracta Olha esse da Dior Que coisa linda Um vermelhão Maravilhoso Tem esse aqui da Nars Que é o Orgasme Que eu gosto muito também Desculpa aí Desculpa aí o pigarro, gente É porque eu tô bem resfriada Hum Ó Amei Agora é esperar Passar um tempinho, né? Pra ver se a pele Não vai começar a engilhar Porque não pode querer Esperar demais também De maquiagens Tão Baratinhas, né? Uma coisa Eu te digo Ande com uma esponjinha Assim na bolsa Qualquer coisa Você corre no banheiro Lá do bar Do restaurante Do discoteco Que você tiver Dá uma molhada nela Tira o excesso de água E vem, ó Tá, querida Faltou iluminador, né? Eu não comprei iluminador Porque eu não tô precisando Porque eu tenho um monte De iluminador aqui Deixa eu aplicar Um iluminadorzinho aqui Eu sempre prefiro Essa corzinha Champanhe Coupitinho Quietinho Pronto Camiseta Não tá colaborando, né? Uma camiseta Perlimão Com uma maquiagem Lindinha Dessa Super prática Deixa eu trocar de blusa Enfim Prontinha Amei Eu tô apaixonada Pela cor do meu cabelo Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Na cor do meu cabelo Eu tô me amando Assim, ó Uma morena Meio que iluminada Eu tô amando Eu não sei não, hein? Se eu vou querer voltar a ser loura Não É Eu sou um ser humano, né? Hoje eu tô amando assim Pode ser que daqui a pouco eu fale Não, eu quero voltar a ser loura Eu também Me prefiro loura Com mechas Não toda loura Não toda loura, tá? Mas eu tô curtindo muito Esse tom de cabelo Que é um marrom dourado Que por cima das minhas mechas ficou As mechas aparecem, tá vendo? Ai, eu tô apaixonada, gente Enfim Maquiagenzinhas baratinhas da Essence Estão aprovadas, tá? Eu gostei muito Principalmente por serem tudo em tons Em... Como é que fala? Creme Ó Achou que o blush não tá bom, não? Não tá na posição certa, não? Dá mais uma pitadinha de blush ali, ó Não briga com pó A minha pele não pode pôr pó, não Eu sou Minha pele é muito flácida Se põe pó, menina Dá ruim, viu? Olha aí, ó Gracinha Eu amei Amei as baratinhas Maquiagenzinhas baratazinhas Saber ela chegar aqui E eu não ver E ela fizer um regaço Eu perdi alguns erros Normalmente os batons que eu usava antes Que, ó Ainda tem alguns aqui, ó Um batom desse aqui Custava de R$35 Até R$50 Francos Nossa, quando duas crianças estragavam Eu ficava na tristeza Ai, não Meu batom tocava Onde batonzinho baratinho Porque não é dinheiro É zelo Não é poder aquisitivo É... Vaidade, tá? Maquiagem é pra nós Que gostamos Mas não devemos nos escravizar Tem mulher que não suporta maquiagem Acha que não precisa É feliz olhando no espelho E se vendo 100% natural Vida Cada um cuida da sua Preferência Cada um tem a sua Eu apareço aqui sem maquiagem Eu apareço de maquiagem Eu apareço descabelado Eu apareço de pijama De roupão Até de biquíni Eu apareço Toda arregaçada Lá na minha piscina de rica No meu terraço Porque aqui o canal é de vida real Tá bom? Tem dia que eu quero estar assim Maquiadinha E tem dia que eu estou de boa No pijaminha Tá? Um beijo da Cacau Fiquem todos com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Feliz sábado pra todo mundo A maquiagenzinha De sábado Lembrando Produtos de maquiagem Na textura de creme Favorece muito mais A nós mulheres maduras Agora eu vou embora Não esquece do joinha A gente se vê no próximo vídeo Um feliz sábado Um feliz domingo Pra todos nós que merecemos Tchau amores Vou entrar ao vivo doida